Dá like e compartilha por causa que nem ser grátis ajuda demais. Qual que é a melhor fruta de farm no Blox Fruits? Kilo, as skills stunam, porém o dano não ajuda muito. Spin, não é tão stun quanto a própria Kilo, porém ela tem voo e dá mais dano. Chop, tem um voo, imune a espadas e tem uma skill que volta rápido e stun também, porém o dano é bucha demais. Spring, todas as skills empurram e a ultimate é de acordo com a sorte. Bomb, dá pra fazer como uma magma, upa todo o dano, dá fruta e segura no vendo inimigos, mas né, não compensa tanto. Smoke, é elogia, tem voo com dano, o Z volta rápido, pouco knockback, mas devo dizer que tem melhores, principalmente em quesito dano. Spike, é como uma bomba, só que sem o stun, sendo bem honesto só tem dano. Flame, muito knockback, porém o dano é super OP, recomendo usar para boss e não tanto para farm. Falcon, é horrível, única vantagem é 8% de defesa e um voo que é necessariamente lerdo. Ice, tem muito stun, espadinha, porém dá pouco dano, mas se você atacar com espada não tem problema, e também é boa para Sea Events, tipo barco, Sea Beast, Rumble Waters, você já entendeu. Sandy, muito que knockback e você ainda toma o dobro de dano na água, pra mim só serve pra PVP mesmo. Dark, é tipo uma Ice, porém bem mais limitada, mas não é por isso que é ruim. Revive, você tem só 2 skills, acredito que para farmar de suporte é boa, pois você tem 2 vidas. Diamond, empurra muito, a única vantagem é a defesa, porém quando se tem 6 NPCs em volta de você, nem mesmo o Haki te ajuda. Light, as skills não empurram tanto, tem hitbox boa, espada, voo rápido, porém é levemente fraca, mas com tantas vantagens assim é uma das melhores para o começo do jogo. Rubber, dá para atacar a distância e também a Gatlingana é muito forte, se você saber usar, vira uma fruta interessante para farm e PVP. Bayer, pouco dano e muito que knockback, pra mim só serve pra trollar mesmo. Magma, tu pode derreter Sia, players, NPCs, bosses e etc. Uma fruta muito forte que até sem awakening dá uma ajuda ótima. Quake, OP demais no PVP, mas no farm empurra muito e isso irrita bastante. Buda, a fruta em si é ruim, mas o aumento do click na transformação faz você ficar super OP, voos e ataques inimigos à distância com a coisa mais forte do jogo, o click. Lofi, mesmo empurrando bastante você pode summonar minions e spamar por cima, e é uma das melhores para assolar bosses. Spider, pouco que knockback e também tem um dano bom, porém não é elogia e também é difícil de pegar awakening. Phoenix, tem que knockback, mas tu tem regen infinito e também pode spamar muito, é ótima para bosses se duvidar uma das melhores. Portal, se você aprender a usar o click durante o X, até vai pra 7 de 10, porém ela em si é bem bucha, tirando o fato do TP que ajuda muito. Rumble, tem bastante stun e dá um dano ótimo, mas tem melhores. Palm, empurra muito e a skill é mais forte, peguem apenas um. Tomara que quando ganhar um rework se torne uma fruta mais OP pra farm. Blizzard, ela é parecida com a Rumble, porém tem mais que knockback, mas a hitbox é gigante. Gravity, você sempre precisa usar combos gigantes para derrotar os NPCs, a única vantagem é que os meteoros foram bufados. Dog, ela tem um dano bom e etc, porém ainda assim tem knockback, mas mesmo com tudo isso é super utilizável, principalmente pra PVP. Shadow, tem apenas 3 skills que atacam um multi, porém o voo e as skills dão um dano ótimo e se der qualquer coisa tu rouba a vida dos NPCs. Venom, é tipo uma magma porém focada pra PVP, mas não é por isso que deixa de ser forte contra os NPCs. Control, a única skill que presta é o X, e ela te empurra muito, então se você conseguir, use espada e não fruta, sério, eu já demorei muito farmando com ela. Spirit, tem um knockback chato, porém um dano bom, e você pode sumonar capangas. Dragon, você tem dano, porém apenas 2 skills, recomendo farmar com a forma dragão, porque daí sim ela vira de 6,10 pra 7,5 de 10. Leopard, você não pode usar as skills dela se não o inimigo sai voando, compensa muito mais só ir usando o clique mesmo. Um recadinho antes de acabar o vídeo, eu só queria falar pra vocês se inscreverem, por causa que falta muito, muito pouco pros 100 mil inscritos, então dá uma forcinha aí. Só isso mesmo, realmente espero que tenham gostado do vídeo e falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho